Corre! 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 Corre divino! É isso aí, galera! A graça me salvou Posso confiar em ti Meu amigo e meu senhor Quanto a vida me encheu Nem meus olhos me escolher Posso confiar em ti Meu amigo e meu senhor Meu amigo e meu senhor Um, dois, três, quatro! Sem toda a vida Para ti O seu mais sério é O seu de Tem pé, mas E o meu coração Tem na ciência Meu perdão Propeção Cadu de ditão Cobre! foco ONLINE FAMETOWN 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 JOIN FAMETOWN A gente vai pregar Ressurreição, a gente vai pregar A regeneração, a gente vai provar Da liberdade do pai Para sempre Geração que o pai Deixa brilhar Deixa resplandecer A tua luz em nós A tua luz em nós Deixa brilhar Deixa resplandecer A tua luz em nós A tua luz em nós Deixa brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar Roque! Roque! Divino Roque! Então aqui ó, estamos comprando pastel pra Kézia. Esse aqui é o da Kézia. Esse aqui é o meu. Vamos experimentar o que deixa muito bom. Roque! 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 Divino! Roque! Roque! Divino! Procurando o mar. Sezumar. Sezumar? Por favor. Conhece aqui nada? Nada. É, vai pra aqui. É o que é mais fácil aqui. Vai subir ali ó. Passa a rotatória, chega no mato. Contorno. Contorno mata. Acabou o mato. e não vai ficar com vitesse. Roque, Roque, Roque Divina! Roque, Roque Divina. Roque, Roque, Roque Divina! Você ainda está assistindo o canal Overload E nós vamos na busca de um espetinho Não temos dinheiro algum Vamos ver como está o coração dos irmãos Só espetinho do Cheddar Cheddar a gente tem um pedido aí Encarecidamente o nosso amigo vai fazer Boa noite A gente está em busca de um espetinho da banda Que está com fome Olha ali, olha Ganhou um espetão Ganhou um espetão para a banda Divide com todo mundo É o Tuca que vai abençoar a gente com um espetinho No canal Overlock É você que vai abençoar a banda Overlock com um espetinho Um pedacinho de cada um Ah, já é alguma coisa Já é alguma coisa Esse aqui é um pedaço Tuca é firmeza Mordidinho no canto Vai demais Lembra que é um pra cá Lembra que é pra mim também Só tem um Não, é pra nós dois sair Mordi um ladinho e mordi outro ladinho Juntos né Juntos Com muito carinho Quero agradecer ali O meu espetinho aqui ó Valeu Tuca Tupaína Ouro Verde Ouro Verde Ouro Verde Espetinhos Tuca T Street Overlock Isso aí gente Isso aí galera Parceria de sucesso Parceria Parceria É um Roque É um Roque É um Roque É um Roque Roque é um Roque Eu estou aqui com o Woodson Zanoni, o paparazzi achou aqui o Woodson, esse cara aqui é top, está no seu momento, despeitinho, olha, close, close, close na carne da boca, olha aí, manda uma mensagem aí para a galera Overlock aí. Eu sou o suspeito a falar porque eu sou amante do rock. E aí a manda Overlock eles têm essência do rock, rock em atitude, olha aí. Os meninos são grandes, os meninos são sérios, os meninos são rock and roll. Uli, o que que tá acontecendo, Uli? Tá faltando comida em casa? Pois é, faltou comida, passei fome aqui nesse congresso, no último dia eu tive que aproveitar a comida que teve. Um prato de 870 gramas de Uli. E vai repetir, Uli? Com certeza, né, que esse aqui é só o começo. O aperitivo, só o aperitivo. O rock, oi, rock, oi, rock, oi, divino. O que é o pastel do rock? Claro que não, eu veio lá de Curitiba esse pastel. É verdade, eu vi lá de Curitiba esse pastel. É verdade, eu vi lá de Curitiba. Gostou do seu pastel? Eu vou lá de Curitiba. Eu vou lá de Curitiba, soledade. Que coisa maravilhosa. Isso aí, Overlock está realizando o sonho das pessoas. Algumas pessoas sonham em ter a casa própria. Algumas pessoas, né, elas sonham no pastel de soledade. Tá aí, ó. Compromisso, cumprido. Valeu, Overlock. Eu sou do rock, tá, velho? Rock, rock, rock! Divino, velho! Ah, isso aí! É! E a alegria é a bandeira que tribula no alto da torre do castelo onde o rei está presente. E eu, os nossos, a nossa banda Overlock, seja feliz, que Deus a abençoe. E rock, 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 divino! Ah, isso aí!